E aí vamos aos exercícios, que eu acho que é importante sempre trazer exercícios, né? É sempre bom apontar que cada informação tem um caminho específico para o nosso cérebro registrar a informação mesmo, o que precisa para ser compositor. Então, assim, o que nós vamos precisar? Tempo, disposição e internet. Se não tiver internet, vou estudar hoje na biblioteca, não tem internet. Vou estudar no campo, na praia, não tem internet. Só baixei o PDF, mas levo os discos, levo os CDs, levo a fita, cassete, para quem conhece. O exercício é criar uma playlist, uma sequência de música. Pode ser no YouTube, pode ser em alguma plataforma de streaming que você é assinante, ou pode só anotar num papel. Com canções brasileiras que tragam os aspectos estudados nessa aula. O lirismo, né? Item 1. E o item 1.2, o lirismo objetivo e o subjetivo. A música mais social, objetiva e subjetiva. E a trilha sonora, de cinema e propaganda. Façam por vocês, façam para criar esse compositor dentro de vocês, né? Essa compositora, esse compositori, né? Para ir gerando esse conteúdo, né? Façam várias playlists. Curtam, anotem, observem. Sempre é bom ligar o modo estou observando e desligar o modo estou curtindo. Isso é bom. Não é ruim, né? Eu sei que estraga um pouco nossa vida. A gente passa a ser mais crítico, a mais observador, mas a gente também passa a produzir. A gente passa a ser criador daquilo. A gente muda de papel, né? Então, assim, quando você começar a ouvir músicas, analisar letras, ler as letras, ler poesia, vou falar mais na frente. Assumindo a postura de compositor, né? Eu vou compor um dia ou vou compor amanhã. A sua... Você passa só de apreciador, de observador para um criador, para um fazedor de música. E o exercício número 2 é um pouquinho maior. Anotar, pode ser caderno, bloco de notas ou um arquivo no PC, pontos de destaque em cada uma das canções escolhidas em sua playlist. Você fez a playlist, as três, né? Dos três tipos ou mais, enfim. E você vai fazer o seguinte. Vai anotar todas as coisas que você acha. Subjetiva? É objetiva? É social? É mais lírica? Isso aqui, obviamente, é uma trilha de um filme. Ah, isso aqui é uma propaganda, eu lembro dessa propaganda. E pode, dentro disso aí, você já abrir mais, assim, é uma propaganda objetiva, subjetiva, enfim. E aí, eu dou sugestões, né? Para esse exercício número 2. São só sugestões, que são essas perguntas, que também são exercícios. Um, qual o trecho das canções mais lhe chamou a atenção e por quê? O porquê é importante, viu? Anotar. Qual palavra ou quais palavras mais lhe chamaram a atenção e por quê? Isso é muito importante. Vocabulário. O que é que está despertando em você ali nessas letras? Mais uma vez, sair da pessoa que curte a música e passar para uma pessoa que faz a música, que observa, que analisa, que questiona. Quais dos aspectos das canções você mais se identifica? Isso já vai formando sua personalidade como compositor. Você alteraria algum trecho de alguma canção? Qual trecho, né? Já é um olhar crítico, você já deixa de ir. Ah, essa música, adoro essa música. Ou então não gosto da música inteira. Mas eu vou ver aqui, né? Que trecho eu não acho muito legal, não acho interessante. Às vezes, o compositor dá uma forçadinha de barra. Como ficaria o trecho alterado? 5. Como ficaria o trecho alterado? Você pode já ir colocando o seu lado compositor para fora na primeira aula. Já mexe ali, ninguém vai ver. Não precisa expor isso para ninguém. Mas vai treinando, vai exercitando e vai, como eu disse, mudando a chave de observador para criador. E vamos lá, vamos ser compositor, vamos compor, vamos criar. Até a próxima aula. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.